Fala minha galera do Vale Jaguarivano, nós estamos aqui na cidade de Russas Eu já estou aqui ao lado do Valsy Brandão E aí Valsy, como é que está a loja Top Móveis de Russas, meu irmão? Marzinho, graças a Deus está tudo bem, nosso movimento bombando Hoje vamos mostrar um pouco da nossa localização aqui na Pada Raul Vieira 463, locação especial aqui em frente ao Banco do Brasil Vizinho da Caixa Econômica Federal Vamos aqui acompanhar com a gente a nossa... Bora, bora me mostrar, Valsy Vamos passar aqui Preço bom e qualidade é só na Top Móveis de Russas? Não adianta Top Móveis Russas, nós vamos mostrar aqui a loja em Russas Para você, Top Móveis bom e barato para a sua casa Vem com a gente, vem Vem com a gente E aí Valsy Frente prático, visível, ó Frente ao mercado central de Russas, né? E frente ao Banco do Brasil No centro da cidade, né Valsy? No centro da cidade, né? Vizinho da Caixa Econômica Federal Se caminhar um pouquinho, você vai chegar aqui, ó Na nossa localização Chegou Olha aí, mano! Top Móveis de Russas Com preço muito bom, especiais E tem saudão, Valsy? Tem, e preço bom Mas hoje estamos com esse tanquinho, 6,5 kg Certo? Esse tanquinho Ele Um tanquinho excelente para você lavar poucas peças de roupa, né? Que é um 6,5 kg Em promocional, 12 parcelinhas de R$ 37,90 12 de R$ 37,90 Olha aí, mano! Outra coisa, Mazinho Ponto entrega Você comprou hoje Até dois dias hoje a gente está entregando Totalmente grátis na cidade de Russas E você me diz uma coisa Eu posso pagar no cartão Posso pagar no Pix Posso pagar à vista Posso pagar com mais Mazinho Hoje aqui na nossa loja Tem uma grande vantagem Que você pode pagar no Pix Você pode pagar no Débito Você pode pagar A gente pode gerar o link de pagamento E você está pagando diretamente da sua casa Sem pesar de vir até a loja E a gente faz a entrega totalmente grátis Certo? Assim, tem essas modalidades Que só para facilitar para o cliente, né? Olha aí Vamos mostrar mais aqui Vamos mostrar Micro-ondas Promoção Mazinho Esse micro-ondas, 21 litros Panasonic Excelente Micro-ondas que tem a função desonizador Que é aquela função que Se você prepara um alimento nele E se outra pessoa for preparar Não vai ficar aquele cheiro O cheiro da comida não vai passar para a outra Em promoção, Mazinho 12 parcelinhas de R$ 59,90 só Top, móveis russas Vamos mais Vem, vem, vem Vamos mostrar mais aqui Tem colchão, Mazinho? Tem, Mazinho Vamos aqui em promoção gazinha Tem colchão gazinha Olha aí Tem colchão gazinha Olha, Mazinho Estou com esse aqui Queen Promoção com mola de sacada Com essa camada especial de espuma Certo? Que dá mais conforto E mais durabilidade ao seu colchão 12 parcelinhas de R$ 184,90 Vamos aqui acompanhar a gente Vem, vem, vem Vamos mostrar mais Olha aí Não temos só gazinha Temos também Roupeiro, Roupeiro Tem Roupeiro, Mazinho Outra cama Excelente Olha aí Do mola de sacada também Da Ortobom É bom demais, Júnior 12 parcelinhas de R$ 154,90 Tem Roupeiro? Tem um Tem um Capisberg, Mazinho De quanto, Valsinho? Olha, te mostrar esse Roupeiro aqui Excelente Vem cá, vem cá Roupeiro, excelente Na promoção Na promoção Seis portas Com espelho Três gavetas embutidas Ela tem São as gavetas São telescópicas Já essas que Que ela Que você Que você É corridissa Certo? Em promoção, ó Excelente Puxador todo em MDF Mostra aqui Mostra aqui Com 12 parcelinhas, Mazinho Ó Eu quero, eu quero Eu quero 12 parcelinhas Eu quero De R$ 165,90 Olha aí, mano Só na Topmóvel Você tem esse preço Só na Topmóveis russas Valsi Detalhe Mazinho Frete totalmente grátis E montagem totalmente grátis Na cidade russa Frete e montagem grátis Você só encontra Na Topmóveis russas Valsi me diz uma coisa Se eu quiser acompanhar aí Os preços de carnaval Da Topmóveis Tem o Instagram Da Topmóveis Tem, tem Tem o telefone Como é que eu faço? Eu quero ver Eu quero pular Nesse carnaval aqui Com as ofertas Da Topmóveis, Valsi Mazinho Hoje a gente vai ter O nosso Instagram Que são lojas Topmóveis Onde lá você vai ter Todo o leg da Topmóveis Você vai ter o link Que você também Pode estar acessando Se acaso você não quiser Vem até a loja Também pode estar Comprando por lá Certo? Que você pode estar acessando Vai ter os telefones De contato A entrega vai ser Do mesmo jeito Grátis A montagem formosa Vai ser Se você comprar na loja É grátis Se for no site Tem uma pequena taxa Mas tudo se resolve Tudo dá certo Olha aí Então Para a gente encerrar Valsi Com esse carnaval De ofertas Nós vamos entrar No ritmo do carnaval Verdade É o que carnaval É o que carnaval